E olha, você já sabe o que vai fazer no seu fim de semana? Eu tenho uma ótima dica. A primeira, Corrida dos Transformadores, vai ter gente famosa, diversão e, claro, muita velocidade. Aperta daqui, estica de lá e tudo vai ganhando forma. O Cartódromo Internacional de Birigui já está praticamente pronto para a primeira Corrida dos Transformadores, que vai movimentar a região amanhã. A expectativa dos organizadores é de que mais de 2.500 pessoas passem pelo local ao longo do dia. Nós conversando com a equipe do SBT, discutindo como a gente poderia fazer um formato para realizar um evento onde a gente atendesse tanto a parte de competitividade, tanto a parte de entretenimento para a população, para a região, e gerar um evento como esse que foi organizado. São empresas competindo entre si para ver quem é o maior agente transformador. Em alusão ao cenário econômico do Brasil. Então, são as cinco empresas que, uma competindo com a outra, pode trazer família, amigos, etc. Fora isso, a gente tem os pilotos profissionais. Fora isso, fora o próprio Cartódromo em si, a gente também vai ter o Otávio Mesquita, que vai fazer a matéria para o programa dele. Então, ele vai estar aqui fazendo presença viva, vai tirar foto, etc. Primeira vez na região. E no final, para entregar a premiação para os vencedores, a eterna loira do Tchan, Sheila Mello. Ao todo, 125 profissionais das empresas patrocinadoras vão correr aqui na pista do Speed Park. O objetivo da corrida é promover um evento sócio-esportivo empresarial para destacar os profissionais da região e reafirmar o noroeste paulista como referência no automobilismo. As pessoas já podem andar no kart. Então, na pista principal, com toda uma estrutura de competição mesmo, de nível internacional, desde os equipamentos, macacão, protetores de costela, enfim. Todo o acervo que um piloto profissional utiliza para correr, nós temos aqui. Então, qualquer um, a partir dos 13 anos, pode acelerar aqui conosco. Dá para vir, participar, assistir, ou então, depois, quem quiser, correr também e trazer a família toda. Isso aí, brincar, interagir. Um sábado inteiro com a família. É um sábado muito diferente. A gente promete entregar para vocês. E entrada franca. Coisa boa, hein? É isso aí, gente. Está chegando. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a primeira corrida dos transformadores. E para você não perder nada, a nossa plataforma To Play vai estar ao vivo durante o evento. E quem participar da live no Facebook do SBT Interior, concorre ainda a uma corrida no Speed Park. Isso mesmo, To Play e SBT Interior, levando você aos maiores eventos da região. Não dá para perder, não, né?